Boa pessoal, venho apresentar para vocês o Norte Kimu, um servidor que está saindo fresquinho, vai ter estreia oficial, então grande abertura, a qual gravo vídeo 15 dias, 8 horas e 25 minutos. É um servidor Season 18 com todas as atualizações aí já presentes e ele vai ser aí uma pegada bem próxima ao GMO. Essa é a proposta aí que o administrador falou, né? O mais próximo possível do GMO com algumas coisinhas a mais, alguns incrementos a mais aí para ficar um pouco mais dinâmico, né? Então a experiência é essa daqui, o sistema de experiência por níveis, certo? E então, pessoal, vocês podem participar da fase beta enquanto não lança o server oficial. Falta duas semanas aí para o servidor, porém você já pode se registrar, já pode fazer o download e participar do beta, ver como é que está tudo aí certinho. Então vai ficar o link na descrição, espero que vocês gostem, baixem, testem, usam o beta aí e bora lá para a estreia oficial, beleza? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Gama, seja muito bem-vindo aí ao canal, vamos para mais um videozão aí de Moon Online. Estou no site oficial aí do GMO e, pessoal, vamos lá. A WebZen, pela primeira vez, eu acho que ela colocou o estagiário para trabalhar, né? Porque ela colocou aí, ó, Must Asked Question on Event, né? William, o que é isso, né? Pô, estou boiando, né? Por que você está fazendo esse vídeo aí? Eu só estou fazendo esse vídeo porque eu achei muito engraçado que o estagiário trabalhou aí de verdade na WebZen, né? Então vamos lá, o que é isso aqui, pessoal? Isso é mais ou menos aquele resumo que eu fiz no canal para quem assistiu os vídeos anteriores ao Speed Server. Lembra que eu falei sobre todas as dúvidas frequentes? o que acontecia quando você jogava o Speed Server, se os itens iam junto com o char, se você podia pegar um char ali e criar do zero, ou podia pegar um personagem já existente e levar para o Speed Server, enfim, né? A WebZen resolveu fazer isso tudo e a gente vai dar uma lida rápida aí para ver como é que é, né? Se realmente ela fez um bom trabalho ou não. Mas, meu, eu estou dando muita risada. Primeira vez que eu vejo isso aqui, ó. Então, ó, perguntas mais frequentes sobre o Speed Server. Foi praticamente o mesmo título do vídeo aí que eu coloquei no meu canal, né? As perguntas mais frequentes, tá? Então, ó, obrigado, jogador Moon Online. Entendemos que nossos Multizens têm muitas dúvidas em relação ao nosso evento Speed Server. Preparamos uma sessão de perguntas frequentes sobre o Speed para educar ainda mais os Multizens. Então, pessoal, acho que a WebZen está assistindo o meu vídeo aí, viu? Que ela colocou algumas perguntinhas aí parecidas, né? Vamos lá. O que acontece quando eu transfiro o meu personagem? O que exatamente será transferido com o meu personagem, com meus itens, Zens, Hoods, Moon, etc? O que vai acontecer? Então, ó, o Zen será deletado e 100 milhões de Zens serão dados para cada personagem acima do nível 300. Então, ela deixou especificado, tá? Precisa pegar o nível 300 no mínimo para pegar o Zen. Itens de eventos e itens de inventários normais serão excluídos e itens de recompensas notadas na página do evento serão dados de acordo com o nível do personagem Hood, Moon e Level. Ele será transferido com o seu personagem, tá? Então, os Moons que você pegou vai ir também, tá? Tem gente que não sabia, então tá dizendo aqui que vai, né? Se você pegou Premium Moon, etc., ele vai junto com o Char. Se eu tiver itens Premium Service que ainda estiverem ativos no meu personagem do Speed Saber, o que acontecerá com esses serviços quando eu transferir o meu personagem? Tal como Seal Health, Gold Channel, Ticket, Ball 200, etc. O selo da riqueza está vinculado ao seu personagem e permanecerá quando seu personagem for transferido. O que é o selo da riqueza? É o Seal Health, beleza? Bilhete do canal Dourado, Gold Channel. Está vinculado ao seu personagem e você pode aplicá-lo a qualquer personagem de sua conta. Então, não importa se você está com o Gold ali no Char do Speed. Ele é vinculado na conta. Então, seja qual servidor que você jogar, você vai poder ir para o canal VIP, beleza? Ball 200%. É um buff temporário que aparece quando você desloga. Desaparece quando você desloga. Assim como durante a transferência do servidor. Então, a ball não tem como ir, tá? As ballzinhas, se você ficou com bastante no inventório, ou dá para alguém, ou vende, ou usa. Enfim, não vai ser transferido, beleza? Quando recebi o pacote Level Pickers, listado na página principal do evento Speed Server. Quando receberei, né? Na verdade. Level Up Pickers será automaticamente dado a você quando você fizer o login no servidor transferido, beleza? Então, isso aqui é de boa, né? Quantos personagens posso transferir aí do Speed Server para o original, né? Por conta. Não há limites de valor de transferência. Mas há slots de 10 personagens por conta. Você não pode transferir personagens se houver 10 personagens no serviço original que você deseja transferir. O que ela está querendo dizer? Vamos supor que você tem vários chars. Vou listar o server Nidavellir porque eu jogo lá. Vamos supor que você tem vários personagens Nidavellir, sei lá, fez tudo de baúzinho, tem 8 chars lá e você transferiu mais 2 aí na sua mesma conta. Então, daria os 10 certinho no total que a conta suporta. Agora, se você tivesse já 10 personagens criados em Nidavellir e fosse transferir aí o personagem do Speed Server, ia ficar 11 personagens e daria ruim, né? Então, você simplesmente não conseguiria transferir. Ia ter que excluir algum chara lá para poder fazer essa transferência, né? Porque o limite máximo ali por chars são 10 ali como a WebZen listou, tá? Porque os itens sem tag Speed não estão visíveis na minha caixa de entrada. No Speed Server, itens com tag Speed são apenas visíveis. Os itens sem a etiqueta podem ser adquiridos, mas serão exibidos apenas nos servidores originais. Isso aqui a gente falou bastante ali a respeito, né? Nos vídeos. Posso transferir meu personagem no evento Speed Server depois do Gold Ticket expirar? Sim, você pode transferir seu personagem na página oficial do Monline. Não é necessário fazer o login no jogo para transferir seu personagem, mas a transferência deve ser implementada antes do período. Isso aí eu vou fazer o vídeo aí para vocês, tá? Mostrando como é que se transfere, tudo bonitinho, beleza? Então, sem problemas, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. Como posso transferir de volta para o servidor normal o meu personagem, se usei o nome do personagem já existente? Ao transferir o seu personagem, né, você solicita e configura um novo nome, assim como faz com o personagem. Então, você vai digitar do zero ali um novo personagem ali, né, o nome dele. Se já existir, você vai ter que escolher outro, tá? Se criarmos um personagem no Speed Server com a conta A, precisamos transferir o personagem para a conta A nos servidores originais ou podemos para qualquer outra conta. Não pode ser transferido em outra conta. Você só poderá transferir na mesma conta. O nível de status mestres permanecerá o mesmo após a transferência ou esses serão redefinidos? Tudo permanecerá do mesmo, né, após a transferência, exceto o nome do personagem. Então, a WebZen colocou umas perguntinhas bem básicas aqui. Eu acho que no meu canal aí ficou até mais completo. Foram vários assuntos, várias dúvidas aí de players. Mas olha só, né, a WebZen colocou no dia 13 do 4 essas dúvidas aqui, sendo que poderia ter feito antes de começar o Speed Server, né, para a pessoa já saber aonde se enfiou ali no game, né, como que joga, o que que acontece e tal. A galera que consomem meus vídeos, no caso, já estava ligado de todas essas 10 perguntas. E aí, você que está assistindo esse vídeo agora, já sabia dessas 10 dúvidas aí pelo meu canal? Foi com antecedência, né, WebZen e o estagiário aí, apesar de ter feito, eu acho que eles pecam muito em algumas coisas, né. Demoraram, ó, no dia 13, pô, convenhamos, né, poderia ser aí pelo menos uma semaninha antes, já listando isso aí para a galera ver, tirar as dúvidas. Aqui no próprio site da WebZen poderia até ter uma enquete aqui para o pessoal escrever, falar a respeito, né, Mas, enfim, né, WebZen aí sendo WebZen como sempre, tá. Além disso, né, eu não vou listar muito, pessoal, não vou falar muito aí que todo Speed Server rola, que é o uso ilegal de programas e tal, tal, tal. Toda vez a WebZen reclama sobre isso, né, a galera utiliza aí de programas aí para se beneficiar. A WebZen dá ban aí em quem merece, em quem não merece. Às vezes o cara passa batido e ela não viu, enfim, todo ano tem isso aí, todo ano a mesma coisa. Então, vocês já estão ligados disso aí, né. Mas o vídeo foi mais falando sobre isso aqui, eu achei engraçado, né, o WebZen colocou as 10 perguntinhas aí, olha, o WebZen tá olhando aí o vídeo, hein, para pegar as perguntas aí e respostas. Mas, enfim, pessoal, foi mais esse vídeozão aí para descontrair. Até a próxima, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho